É pra curtir e se apaixonar com o José Aníbal e os teclados Hoje eu vou beber encostada no balcão Pra ver se eu seguro a dor do coração Já tomei várias pingas em todo lugar Vou tomar saideira aqui neste bar Depois do copo cheio eu fico aqui no chão Caçom, bote, um amos, gado e um herdeira Hoje eu vou beber até a saideira Quero esquecer esse amor bandido Hoje o coração está mais sofrido Por causa desse amor Caçom, bote, um amos, gado e ruedeira Hoje eu vou beber até a saideira Quero esquecer esse amor bandido Hoje o coração está mais sofrido Por causa desse amor Hoje eu vou beber encostada no balcão Pra ver se eu seguro a dor do coração Já tomei várias pingas em todo lugar Vou tomar saideira aqui neste bar Depois do copo cheio eu fico aqui no chão Caçom, bote, um amos, gado e ruedeira Hoje eu vou beber até a saideira Quero esquecer esse amor bandido Quero esquecer esse amor bandido Hoje o coração está mais sofrido Por causa desse amor Por causa desse amor Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Hoje não Hoje não Deixe pra mim, deixa quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo Depois do que eu fiz E mesmo sem paixão eu peço sua compaixão Hoje não Desistir de arrumar a mala e de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo Um árvore morta De onde que eu vou firmar raízes se eu não tenho chão Fique, eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se aqui nesse pesadelo eu consigo ter sono Não, se você não quer a cama nem a rede Turma no sofá ou no vento a parede Mas me faça sonhar Que ainda eu sou seu dono Música Hoje não Hoje não Desistir de arrumar a mala e de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo Um árvore morta Um árvore morta De onde que eu vou firmar raízes se eu não tenho chão Fique, eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se aqui nesse pesadelo eu consigo ter sono Não, se você não quer a cama nem a rede Turma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Que ainda eu sou seu dono Música 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 Um copo de uísque pra esquecer Olha, as horas não passam Olha, as horas não passam Só vejo você Nesta cidade No altidor da praça tem seu nome E bem embaixo do seu telefone Vou te ligar Música Baby, 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 vem me encontrar Que estou louca pra te amar Sem o telefone Música Baby, 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 vem me amar Estou louca pra te falar Como eu te amo Música E na esquina do bairro E na esquina do bairro Quando eu te vejo Meus olhos se despertam Música Não são mais que desejos Não são mais que desejos Como explicar E no sinal parado Com os vidros fechados Quando percebi Era você do lado Coração ficou acelerado Baby, 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 vem me encontrar Que estou louca pra te amar Sem o telefone Baby, 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 vem me amar Que estou louca pra te falar Como eu te amo Como eu te amo Eu te amo Você me dá um beijo, me pede pra esperar Entra no seu banho, diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então desejo te amar, sentei a meu peito Não consigo te achar, tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa de sarro, pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas, o seu corpo Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de chão Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então desejo te amar, sentei a meu peito Não consigo te achar, tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa de sarro, pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas, o seu corpo Doce embaixo do chuveiro Amor com cheiro de chão Amor com cheiro de chão Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor e o meu Não quero nem saber se é o abismo Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz E te fazer feliz Você sabe de cor minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Sou seu ponto fraco, vem comigo E o jeito de amar é você Só sei fazer amor com você Só sei fazer amor com você Me obriga a não querer Ficar sem seu prazer Eu me sinto em ter você Meu ponto de partida é você Meu vício, meu desejo é você Não peça que eu te esqueça Pus dos pés a cabeça Quem me solta a você Não quero nem saber se é o abismo Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de cor minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco, vem comigo E o jeito de amar é você Só sei fazer amor com você Me obriga a não querer Ficar sem seu prazer Eu me sinto em ter você Meu ponto de partida é você Meu vício, meu desejo é você Não peça que eu te esqueça Pus dos pés a cabeça Quem me solta a você Não peça que eu te esqueça Não peça que eu te esqueça Meu anjo azul Onde está você Quis sair pra ir buscar Uma estrela que nunca mais flutu Diz, diz pra mim Diz, diz pra mim Diz, diz pra mim Onde se esconder Em que lua vai voltar Em que sonhos Volte logo os sonhos meus Não tenha medo Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tem gosto de maçã Não tem gosto de maçã Meu anjo azul Diz, diz pra mim 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 Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Mas que a luz das estrelas Eu queria ser mais que um amigo Mas porque não me entendi Quando fica deprimida Choro com você E a minha conta as suas aventuras E os seus casos antigos Eu fico calado, finge o que não ligo Pra não te perder Se manhã no rosto vai ver As tristes marcas do sorriso Baby, mas que a luz das estrelas Meu universo é você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Eu juro todo o seu amor Merecer Tenho medo que talvez descubra Que simplesmente me importe Ou quem sabe a sorte, um sonho Traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado E dos passos errados Um amor maior É o meu presente Futuro é com você Se belhar no rosto vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Baby, mas que a luz das estrelas Meu universo é você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Eu juro todo o seu amor Merecer Se belhar no rosto vai ver As tristes marcas do sorriso Baby, mas que a luz das estrelas Meu universo é você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Eu juro todo o seu amor Merecer Mas que a luz das estrelas Meu universo é você Baby, ah, se eu puder Ter a chance Eu juro todo o seu amor Merecer Eu juro todo o seu amor Merecer É pra curtir se apaixonar O José Ani dos teclados O gelo que você me deu No fim de semana Vai pagar dobrado Não deixe o viado Hoje vai saber do que eu sou capaz Duvido eu ficar sozinha Sai até de cena O seu melhor amigo vai bancar sem pena A noite todinha pra me ter do lado Olha o pedaço de morena que você perdeu Foi amor demais de olhar no que deu Eu me apaixonei Eu me apaixonei por um amigo seu Quando a gente não dá valor Fica sem amor Sozinho no caldo chorando sua dor E não adiantou E o chifre levou E essa é pra sofrer O gelo que você me deu No fim de semana Vai pagar dobrado Não deixe o viado Hoje vai saber do que eu sou capaz Duvido eu ficar sozinha Sai até de cena O seu melhor amigo vai bancar sem pena A noite todinha pra me ter do lado Olha o pedaço de morena que você perdeu Foi amor demais de olhar no que deu Eu me apaixonei por um amigo seu Quando a gente não dá valor Fica sem amor Sozinho no canto chorando sua dor E não adiantou E o chifre levou Olha o pedaço de morena que você perdeu Foi amor demais de olhar no que deu Eu me apaixonei por um amigo seu Quando a gente não dá valor Fica sem amor Sozinho no canto chorando sua dor E não adiantou E o chifre levou Sozinho no canto chorando sua dor Sozinho no canto chorando sua dor Se inscreva no canal Você ficou em mim, dentro de minha alma Feito uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será? Do jeito que você quiser assim será? Mesmo que toda a vida eu tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim As tuas marcas feito a tua sombra Por isso nesse amor eu quero noite e dia O tempo vai passando como o vento forte E eu aqui lagarto a minha própria sorte Estou dando uns segundos pra você ser minha Será? Será? Do jeito que você quiser assim será? Mesmo que toda a vida eu tenha que esperar Ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a sua boca Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la Vimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Coração com medo de cair Esqueceu como voar Tranquei a porta mas não vou sair Deixei aberta pra você entrar Por perdem de momentos quando você chega Duas horas faz virar eternidade Sem juramentos eu me condenei Preso por livre e espontânea vontade Hoje a saudade fez uma proposta indecente Saí pelo mundo falando da gente Ai, 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 ai Mas eu lembrei e encontrou existir uma outra pessoa A gente desfaça Ai, 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 ai Hoje a saudade fez uma proposta indecente Saí pelo mundo falando da gente Ai, 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 ai Mas eu lembrei e encontrou existir uma outra pessoa A gente desfaça Ai, 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 ai O corpo fala tudo, a razão resume a boca Pode não falar nada O corpo fala tudo, a razão resume a boca Pode não falar nada Coração com medo de cair Esqueceu como voar Estraquei a boca Estraquei a boca Mas não vou sair Deixei aberta pra você entrar Por vento em momentos quando você chega Duas horas faz virar eternidade Sem juramentos eu me condenei Preso por livre e espontânea vontade Hoje a saudade Hoje a saudade fez uma proposta indecente Saí pelo mundo falando da gente Ai, 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 ai Mas eu lembrei e encontrou existir uma outra pessoa A gente desfaça Ai, 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 ai Hoje a saudade fez uma proposta indecente Saí pelo mundo falando da gente Ai, 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 ai Mas eu lembrei e encontrou existir uma outra pessoa A gente desfaça Ai, 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 ai O corpo fala tudo, a razão resume a boca Pode não falar nada O corpo fala tudo, a razão resume a boca Pode não falar nada A senha do seu celular foi desbloquear Foi ouço, foi braça Tudo o que eu vi Tá na cara que o seu amor Foi só fechar Vou encher a cara na cachaça Depois que eu me decidi Música Música Todo fim de semana A gente iria se encontrar Fazia muitos planos E um dia realizar O destino foi traçar Como iria adivinhar Que com outras no celular Você iria me enganar Nem conseguir Nem conseguir Nem disfarçar A senha do seu celular Foi desbloquear Foi ouço, foi braça Tudo o que eu vi Tá na cara que o seu amor Foi só fechar Foi ouço, foi chá Vou encher a cara na cachaça Depois que eu me decidir Música Música Todo fim de semana Música 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 Todo dia Música 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 Todo dia Música 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 Solidão, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela Solidão, que minha alma estravaça, não suporto a vontade, de fazer amor por ela Solidão, que minha alma estravaça, não suporto a vontade, de fazer amor por ela Pela vez que me fez, olha eu de novo bebendo puré Foi essa pra mim, não é zero pra é Alguém filmou tudo e postou na hora Eu assumi e falei Que por você eu não iria mais chorar Foi cabeça quente, falei sem pensar Mas quando o amor é de verdade, todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora quando a pôr da sua vida vai embora Todo homem chora 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 Quando a pôr da sua vida vai embora Pela décima vez, olha eu de novo bebendo puré Foi essa pra mim, não é zero pra é Alguém filmou tudo e postou na hora Eu assumi e postou na hora Eu assumi e falei Que por você eu não iria mais chorar Foi cabeça quente, falei sem pensar Mas quando o amor é de verdade, todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora Quando a pôr da sua vida vai embora Todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora Quando a pôr da sua vida vai embora Amor Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais, e o regrão na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal E não tem mais conserto Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Quem queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Esta minha solidão O sonho O sonho disse não Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver E que me queira ver E essa aqui É do meu parceiro compositor Ginaldo Oliveira Lá no Rio de Janeiro Estou notando que você Voltou a beber Tá discutindo outra vez Estava rindo tudo bem Essa maldita recaída Tá destruindo você Pense um pouco mais Meu bem Eu perdi a esperança O que eu não quero é te perder Porque amo você Eu sei que eu te amo Não estava em meus planos Te fazer sofrer Quanta recaída Faz parte da vida Eu amo você Estou notando que você Voltou a beber Voltou a beber Tá discutindo outra vez Estava rindo tudo bem Essa maldita recaída Essa maldita recaída Não estava em meus planos Te fazer sofrer Te fazer sofrer Quanta recaída Faz parte da vida Faz parte da vida Eu amo você Tchau, papai Tchau, papai Tchau, papai Tchau, papai Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.